Iniciando o outro pessoal, tá chegando o Maruí Tá vendo o que eu falei? Falta esse pedaço aqui, que tá sem fazer Que eles fizeram a camada aí de um piche, um pedrisco Vai vir o concreto por cima E aí o concreto fizeram aquele pedaço lá, tá parado Dois eleitores do L ali, vocês viram lá? Aí pessoal, falta vinho, tá vendo essa ponte fantasma aí Que é herança da mulher mosquito daquelas épocas Desse partido atual que tá aí no comando O que é herança? 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 Maruí pessoal? Olha lá o trânsito pessoal, tá vendo lá em cima? Olha lá, olha lá, os congestionamentos que viram Todo santo e bendito dia desse jeito pessoal É seu Zé É seu Zé, você ficou dormindo seu Zé Era pra você ter ido Olha o rali do sertão pessoal, pra cortar caminho lá do lado direito E aí E aí E aí Tem uma fila aí Tem uma fila aí pra trás também pessoal E aí 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 Número né E a pessoa Põe o candidato pra votar ainda no grauco, um adesivo ainda do político ainda, pessoal. Isso aí é o candidato que ele representa, coitado do candidato aí, tá fudido. Ele vem, pessoal, o pedestre no acostamento, ele vem, pessoal, e vem jogando por cima do caminhão. A sorte que ele conseguiu, por causa da lombada, ele conseguiu passar, pessoal, porque ia ralar a lateral dele inteirinho e falar pra ele procurar os direitos dele depois. 3.17 a placa do corno, do arrombado. Depois ainda quer representar o político ainda, pessoal. O político tá perdido desse jeito. Quem que vai votar num cidadão desse? Se o cidadão que tá andando com o carro, com a praquinha, com o adesivo do político, tem esse tipo de atitude, pessoal, não quer dizer que o político seja o mesmo, mas desse jeito ele não vai ganhar voto pro político. Isso sim, não foi ele que tá dentro do carro, né? Isso porque dali já vai virar pista dupla, pessoal. É revoltante, pessoal. Ó o outro. Ó o outro, pessoal. Ó o outro, pessoal. Mas dia melhor esvirão, pessoal. Eu ralo a lateral dele pra ele ficar ligeiro. Eu vou começar a fazer isso, pessoal. Tem nem fila da... Sabe o quê, né? Começar a fazer isso. Se forçar pra entrar, você vai levando a lateral dele junto. Por lá, meu filho, procura seus direitos. Você tá andando no acostamento? Você vem pelo acostamento, pedestre no acostamento, você tá jogando em cima do caminhão pra desviar de pedestre? O problema é seu. É que a gente não gosta de arrumar assunto, pessoal. Mas eu vou começar a fazer isso. Forçar, eu já vou ralando a lateral dele. Eu vou falar, ó, procura seus direitos. É que a gente perde muito tempo, pessoal. Aí você fica parado, vai fazer boletim de ocorrência, porque não sei o quê. Essa brincadeira você perde mais de umas duas horas aí. Por isso que a gente evita o máximo que a gente pode evitar de acontecer um negócio desse. Mas você pode ralar a lateral dele tranquilo, porque ele tá errado. E nem é o filha da puta, pessoal. E nem é o filha da puta. E nem é o filha da puta. É o que a gente fala, pessoal Depois não quer ser criticado É umas merda atrás do volante, pessoal Se você trocar os motoristas com troco de bosta Você tem que botar troco Já viu que ele tá dizendo que quer ser criticado Pessoal, faz o certo Quando tá pra ele, você tá indo buscar a mãe na zona Porque tá no desespero desse Até hoje, pessoal De caminhão 20, 21 anos de caminhão, pessoal Nunca ralei um carro Mas ultimamente eu vou começar a ralar, pessoal A paciência vai acabando Mas você quer entrar por aí? Então você acha que você tá certo? Então vai Vai passar nas dois Se não passar nas dois Um vai sair no prejuízo aí Um vai sair no prejuízo aí Um vai sair no prejuízo aí A CIDADE NO BRASIL Parece que tá ali no posto ali, pessoal Parece que tá parado ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Colocaram a lombada aqui também, pessoal Aqui não tinha, a única coisa que eles sabem fazer é esse daí E olha o tamanho da lombada, pessoal Por que colocaram a lombada, pessoal? Porque não tem estrutura na rodovia, o pessoal é obrigado a cruzar Eles põe a lombada pra segurar os outros Pra resolver o problema O problema que era pra eles ter resolvido Porque em pleno de 2024, o veículo tá cruzando a rodovia Não tem planejamento nenhum, pessoal Os veículos saem dali e não podiam atravessar no meio dos outros cruzando Era pros veículos saem dali aqui e retornar e voltar E entrar Ter o retorno pra eles fazer direito, pessoal Não cruzar direto de um lado pro outro Mas é comum, pessoal, isso daí Não só na BR-101, BR-116 Minas, Bahia No Nordeste A munteira de lombada Pra poder segurar o trânsito Pro outro cruzar Porque não tem um retorno Não tem uma área Nem encostamento não tem, né? Que era pra ter uma área de apoio Pra onde os veículos saem Ele embala Ele entra na faixa de rolamento E faz o retorno Planejamento, pessoal Tem planejamento E faz o retorno E faz o retorno E faz o retorno Tchau, tchau. 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 Vem a obra aí, pessoal. Do transtorno aquele dia e noite lá. O que é isso? Tá vendo, pessoal? Aí eles deixaram uma faixa aqui Pra fazer uma gambiarra lá Pra fazer virar duas faixas lá Mas chega ali na frente Tá vendo, ó? Eles tinham colocado aquela mureta de concreto Do lado esquerdo aí, ó Tá tudo afundado Na verdade não mexeram em nada ainda, pessoal E só fizeram um desvio Deixou uma faixa aqui E jogou pra fazer duas lá Instalar lombada, pessoal E aumentou a lombada e deixou Porque tinha uma lombada mais lá em cima Colocaram a lombada e E deixou aqui Fez aqui virar uma faixa E ir lá pra poder fazer uma gambiarra De como se fosse duas Aí, ó, tá vendo aí, ó? Um tamureta de concreto aí, ó Tá vendo, ó? Pra improvisar, mas não mexer nada, pessoal Não tão fazendo a obra A obra não Só uma gambiarra mesmo, só E o transtorno Porque a gente pegou aí Uma fila aí de uma hora aí, pessoal Tudo parado É muito movimentado Essa região aqui Aracaju, galera Muito movimentado E aí eles fizeram essa gambiarra aí Mas não mexeram em nada também, pessoal Porque eles tinham inaugurado Eles tinham feito essa obra Nem inaugurou A chuva já veio e levou Não deu nem tempo, pessoal A chuva veio e já levou embora E aí Enquanto Então Segura E aí Eu vou Maracajú, Sergipe, pessoal Mas é isso aí, galera Um abraço aí, pessoal Deus abençoe Boa semana, bom fim de semana Bom dia, boa tarde, boa noite Qualquer novidade, nós voltamos por aí 30 de agosto, 2024 7 horas e 20 minutos E aí 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 E aí